A gravidade da COVID-19 varia muito de acordo com condições pré-existentes. As pessoas com hipertensão têm o dobro da probabilidade de sofrer uma evolução grave e pessoas com doenças cardiovascular o triplo da probabilidade. Além disso, as pessoas com ambas as condições têm 4 vezes a probabilidade de acabar numa UTI. As pessoas com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica como o enfisema, parecem ter o risco mais elevado, com 6 vezes a probabilidade de uma evolução grave da COVID-19 e quase 18 vezes a probabilidade de admissão numa unidade de cuidados intensivos. Sabemos que a exposição a poluentes no ar pode aumentar a susceptibilidade a infecções respiratórias virais, pois níveis mais elevados de poluentes estiveram correlacionados com mortes pela pandemia. Mas tal como a poluição do ar pode influenciar o COVID-19, o COVID-19 pode estar influenciando a poluição do ar. Vejam estes dados de satélites da NASA. Isto são os níveis do poluente de óxido de nitrogênio antes da pandemia e após o confinamento. Aqui está como a província de Wuhan, onde foi a origem do surto, se parecia nesta altura do ano em 2019 e depois o pós-pandemia. Prontos para ouvir uma ironia? A diminuição da poluição do ar depois da quarentena é tão grande que a pandemia de COVID-19 pode, paradoxalmente, ter diminuído o número total de mortes ao diminuir drasticamente o número de óbitos devido à poluição do ar, evitando talvez 30 mil mortes por mês na China. Em outras palavras, a qualidade do ar na China era tão ruim que o COVID-19 pode ter acabado salvando vidas, talvez mil vidas por dia. Um histórico de tabagismo é um fator de risco de progressão da doença, mas, surpreendentemente, fumar ativamente pode ser ou não. Este aparente paradoxo pode fornecer uma pista para a razão que as pessoas com hipertensão parecem ter um risco maior. É fácil imaginar a razão das pessoas com doença cardíaca a terem um risco maior de uma evolução grave de COVID-19. Mesmo sem danos diretos ao coração, as infecções pulmonares podem impor um desgaste tremendo ao coração. Até 30% dos pacientes hospitalizados por pneumonia normal desenvolvem complicações cardiovasculares. Cerca de 1 em 35 sofrem parada cardíaca, e quem não sofre tem mesmo assim um risco 4 vezes maior de ataque cardíaco ou AVC nos primeiros 30 dias depois de ter alta do hospital. Mas por que ter hipertensão é um fator de risco de gravidade com a COVID-19? Em certas circunstâncias, as pessoas hospitalizadas por pneumonia normal com hipertensão podem até se sair melhor. Os investigadores especulam que pode ser devido aos efeitos anti-inflamatórios de uma classe comum de medicamentos anti-hipertensores chamados IECA, como o licinopril, para o qual há mais de 100 milhões de prescrições anualmente apenas nos Estados Unidos. Medicamentos super comuns. E de fato, as pessoas que tomam esses remédios não só parecem ter menos probabilidade de morrer de pneumonia, mas parecem ter menos probabilidade de contrair pneumonia em primeiro lugar. Ironicamente, esta mesma razão pela qual pessoas com hipertensão podem estar protegidos da pneumonia normal pode também ser a razão das pessoas com hipertensão terem um risco maior com a COVID-19. Os IECA podem ser anti-inflamatórios, mas também podem aumentar a expressão do ACE2, que, como deve-se lembrar, é a enzima a que as proteínas dos espinhos virais da COVID-19 se agarram nos nossos pulmões para infectar as células e se espalhar. Então, talvez a razão pela qual pessoas com hipertensão parecem ficar piores é porque muitos deles tomam esse tipo de remédios, os deixando mais susceptíveis a um ataque viral. A expressão de ACE2 é aumentada em algumas dessas situações comórbidas, mas a relação com o remédio ainda tem de ser verificada. É urgentemente necessária mais evidências para confirmar a relação, se houver, entre esses remédios anti-hipertensores e a COVID-19. Por enquanto, aqui está um fluxograma que pode ajudar a orientar o seu médico. Bem, certamente os pacientes que os tomam por falência cardíaca, hipertensão grave ou descontrolada, devem continuar a tomar esses remédios. Enquanto as UTIs estiverem sobrecarregadas, certamente não é a melhor hora para se ter um AVC. No entanto, a maioria das pessoas que tomam esses remédios, os fazem para tratar a hipertensão leve e controlada. Para esses pacientes, os médicos poderiam considerar descontinuá-los temporariamente nas pessoas com alto risco de contrair COVID-19, até sabermos mais. Como sempre, nunca devemos alterar ou deixar de tomar remédios sem termos acompanhamento médico. Aqueles que seguem o Dr. Greger nas redes sociais sabem que no início da pandemia, ele recomendou que as pessoas considerassem não tomar ibuprofeno desnecessariamente, pois é outro remédio que parece aumentar a expressão da ACE2. Embora a preocupação seja apenas teórica, nenhum remédio é completamente benigno. Por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroides, os chamados AINES, como o ibuprofeno, causam danos à membrana intestinal em até 80% dos consumidores. Portanto, nenhum remédio deve ser tomado sem necessidade. Além disso, o uso de AINES, como o ibuprofeno, é altamente desaconselhado nas infecções do trato respiratório inferior, pois tem sido associado com taxas de complicações mais altas em crianças e adultos com pneumonia. Na verdade, a febre pode ser benéfica para a COVID-19 e provavelmente não deveria ser tratada rotineiramente por quaisquer meios. Se tiver uma febre, compressas frias na testa podem aliviá-lo sem afetar a alta temperatura interna que pode estar ajudando na luta contra a infecção. Dito isso, as pessoas prescritas com aspirina de baixa dose devido à doença cardiovascular devem continuar a tomá-la. A ligação ao ACE2 pode também lançar alguma luz sobre os resultados inconsistentes entre fumantes atuais e passados. A nicotina pode diminuir a expressão de ACE2. Portanto, embora seja sempre uma boa ideia deixar de fumar, isto pode explicar por que os fumantes ativos podem não ter necessariamente um risco significativamente maior de progressão de COVID-19. Reverter a sua diabetes tipo 2 pode ajudar, pois os diabéticos podem sofrer uma evolução mais grave. O mesmo foi verdade para surtos mortais de coronavírus passados como SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, e MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Neste aspecto, o vírus tem realçado o nosso calcanhar de Aquiles global, da disfunção metabólica, mas também é uma oportunidade ótima para retaliar. Essa luta, no entanto, não será vencida apenas com alvejantes, desinfetantes, máscaras ou remédios anti-inflamatórios. A luta será vencida apenas com um compromisso sério de melhorar as bases da saúde metabólica de todos, começando pelo que é mais acessível, intervenções alimentares e de estilo de vida. Em outras palavras, consumir alimentos não processados, frescos e ricos em fibra, poderia servir para mitigar parte da avassaladora resposta imune pró-inflamatória, que aparece em pacientes com covid-19, que têm diabetes e obesidade, e deve ser um foco central incluído em qualquer recomendação clínica dada aos pacientes ou aos sistemas de saúde durante esta pandemia. Excesso de gordura corporal por si só parece ser um fator de risco, independentemente da diabetes. Pessoas com obesidade grave pesando mais de 97 quilos para a altura média dos americanos de 1,67m, têm sete vezes a probabilidade de acabar num ventilador. Mas apenas ter excesso de peso já é um risco. Pessoas com índice de massa corporal IMC de 28 ou mais, cerca de 80 quilos para a altura média de 1,67m, parecem ter quase seis vezes a probabilidade de sofrer uma evolução grave de covid-19. Então, um IMC de 28 ou mais resulta num risco cinco vezes maior. E o IMC médio nos Estados Unidos é de mais de 29. Não é só a obesidade, apenas o excesso de peso pode nos colocar em um risco significativamente maior. O risco aumentado da gordura corporal excessiva pode ser o resultado de maior inflamação sistêmica da gordura que cobre o próprio coração ou da restrição da respiração devido ao tecido adiposo excessivo na parte superior do corpo. No entanto, mesmo sem levar em conta o peso, é triste notar que a maioria dos adultos americanos com mais de 50 anos sofre de uma comorbidade que os pode pôr em risco, tal como doença cardíaca, doença pulmonar, diabetes, hipertensão ou câncer. O Dr. Greger está em seu papel de falar sobre doenças infecciosas ao invés do seu papel na medicina de estilo de vida. Mas não poderia deixar de comentar que as principais condições comórbidas que resultam em gravidade e morte por covid-19, obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2 e doença cardíaca podem ser controladas ou mesmo revertidas com uma alimentação saudável centrada em alimentos vegetais integrais não processados. Assim, em termos do impacto da nutrição, agora mais do que nunca, um amplo acesso a alimentos saudáveis devia ser uma prioridade e os indivíduos devem ter noção de hábitos de alimentação saudáveis para reduzir a susceptibilidade e as complicações a longo prazo da covid-19. No entanto, nem todos os fatores de risco são modificáveis. A idade avançada é também um fator de risco para a progressão e morte por covid-19. Apesar da doença ter afetado recém-nascidos com poucos dias de idade até idosos com 90 anos, a maior parte dos pacientes, cerca de 90%, tem entre 30 e 79 anos. No entanto, a gravidade da doença afeta desproporcionalmente indivíduos mais velhos. Na China, a idade média de pessoas nos cuidados intensivos era de 62 anos, comparados com os casos de não-UTI, que tinham uma idade média de 46. Nos Estados Unidos, mesmo pessoas com 65 anos ou mais, sem condições subjacentes ou outros fatores de risco, parecem ser hospitalizados ou acabar na UTI cerca de três vezes mais do que pessoas com 19 a 64 anos. Apesar da mídia ter capitalizado as histórias de indivíduos jovens e saudáveis que sofreram desfechos graves ou mesmo fatais, as pessoas com menos de 65 anos, sem condições subjacentes conhecidas, podem contar por apenas cerca de 1% das mortes por covid-19. A Coreia do Sul tem alguns dos melhores dados porque testaram muitas pessoas. Como podemos ver, nos casos confirmados, só cerca de 1 em 1.000 morreram entre 30 a 49 anos. Portanto, se formos saudáveis com 30 a 49 anos, há uma probabilidade de 1 em 1.000 de morrer. Mas em pessoas com 50 a 59 anos, o número já é 1 em 200. Nas pessoas dos 60 a 69 anos, cerca de 1 em 50 morreram. Nas pessoas dos 70 ao 79, cerca de 1 em 14. E nas pessoas com mais de 80 anos, cerca de 1 em 5 morreram por covid-19. Apesar da falta de testes tornar os dados dos Estados Unidos menos viáveis, se virmos os primeiros milhares de casos nos Estados Unidos, esse risco de morte relacionado com a idade é semelhante. Note que são porcentagens. Muito mais pessoas jovens estão sendo infectadas. Por isso, se vermos os números absolutos, podemos ver um grande grupo de pessoas sendo hospitalizadas e enviadas para a UTI com 20, 30, 40 e 50 anos. Muitas pessoas mais jovens e na meia-idade estão sofrendo da doença significativamente. Mas a vulnerabilidade dos nossos idosos à pandemia foi exemplificada pelo local do primeiro grande surto nos Estados Unidos, um lar de idosos no estado de Washington. Dos cerca de 130 residentes deste lar, 101 ficaram infectados e um terço perderam as suas vidas. So, vamos lá. So, vamos lá.